Vem comigo aqui, olha, um homem foi preso, suspeito de manter a mulher em cárcere privado, dentro do apartamento em São José dos Pinhais. Oh, ia, ia. Ela pediu ajuda a uma amiga, que acionou a guarda municipal. E aí, veja como é que terminou. O Wellington Henrique da Silva foi preso em flagrante pelos agentes da guarda municipal do bairro Guatupém, São José dos Pinhais, na região de Curitiba. Segundo a polícia, desde 2015, o homem de 33 anos já tem várias passagens por violência doméstica. No primeiro momento, a mulher que ajudou a vizinha a chamar a guarda municipal porque estava sendo trancada dentro de casa, concordou em falar com a nossa equipe de reportagem. Depois, ela voltou atrás. Apenas confirmou que o homem tem problemas com álcool. E depois disso, se recusa a dar qualquer tipo de informação. Aqui na delegacia da mulher e do adolescente, ninguém passa nenhum tipo de informação e grava entrevista com a imprensa. Mas nós apuramos que a mulher, que era vítima de cárcere privado, vai fazer o boletim de ocorrência e pedir na justiça uma medida protetiva contra o marido agressor. Segundo o agente da guarda municipal, a mulher e o Wellington entraram em luta corporal dentro de casa. Tivemos acesso ao telefone da parente dela e entramos em contato. E ela nos relatou que vinha sofrendo essa recepção de liberdade no apartamento onde o convivente dela não disponibilizava a chave do apartamento, monitorava, não deixava ela ter ligações telefônicas. E nos desistimos até o local e foi grata a surpresa de estar no apartamento trancado, ela dentro e inclusive também estava dentro do apartamento o convivente dela. E daí nesse contexto aí foi trazido até a DPMA. O Wellington e a atual esposa estavam juntos há três meses. Ele já tinha três filhos de um outro relacionamento. Inclusive o menor, um adolescente de aproximadamente sete anos, também veio parar na delegacia da mulher e do adolescente. Assim que ela conseguiu se comunicar com a patrulha Maria da Penha, os agentes foram até a casa dela e constataram que a mulher estava trancada dentro de casa, sem acesso à chave. Ela só podia sair para trabalhar como fotógrafa, mas tinha horário certo para a ida e a volta para a residência. Houve um relato aí que os dois aí acabaram, de alguma forma aí, tendo uma desavença na parte da manhã, inclusive envolvendo uma arma branca aí, uma faca, no contexto, né, a qual o mesmo ameaçou contra ele mesmo e contra ela também, né, vindo a haver uma luta corporal entre os dois aí. Mas a vítima chegou aí sem lesões, né. É isso aí, ó, tem que buscar ajuda da justiça, tem que buscar medida protetiva, mulher não é objeto de posse e três meses de relacionamento já aconteceu tudo isso, né, minha amiga? Ó, sai fora enquanto é tempo, tá? Ó, sai fora.